Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura Hoje eu quero ensinar uma coisa bem legal pra vocês Não importa qual tipo de máquina de costura é Estou mostrando essa máquina aqui porque foi nela que deu problema Se vocês verem os outros vídeos, essa máquina já estava com vários probleminhas E é legal que quando der esses problemas eu trago aqui pra vocês Pra vocês verem como que vocês podem arrumar Sabe aquele problema que a máquina de costura fica embolando ali embaixo? E você já tentou fazer várias coisas, até mesmo já viu alguns vídeos aqui no meu canal E ainda não conseguiu resolver? Então, hoje eu vou dar uma dica pra vocês do que pode estar acontecendo em sua máquina Que nessa máquina aconteceu e por causa de um detalhe Foi mais difícil descobrir qual que é o problema Então fica aí até o final deste vídeo que tenho certeza que você vai gostar Mas se você caiu nesse vídeo e não me conhece, eu me chamo Rodrigo Godoy Eu trabalho na área de manutenção de máquina de costura já faz 10 anos E sou o criador do curso do Universo da Costura Caso você desejar assim, aprender da manutenção em sua própria máquina de costura Ou até mesmo se tornar um profissional na área e mudar sua carreira Clique aqui no link, o primeiro link da descrição do vídeo vai estar aqui embaixo Que você vai ser direcionado para o meu site Chegando no meu site, tem todas as informações que você precisa Mas se tiver alguma dúvida a mais, tem o ícone do WhatsApp Clique lá que você vai falar diretamente comigo Tá bom? Então pessoal, não se esqueça, se inscreva no canal Dá uma força pra nós E vamos lá para o vídeo sem mais leão Muito bem então pessoal, o que eu quero mostrar aqui pra vocês Não importa o tipo de máquina de costura Mas como deu nessa máquina aqui Então eu quero mostrar como vocês podem resolver esse problema Sabe como que eu já mencionei? O problema é que ele simplesmente fica embolando a linha Na parte de baixo e você aperta aqui, ó Tudo até o final, o tensionador Mas ó, simplesmente não vai Aqui fica livre ainda Eu já mencionei que algumas coisas podem ser É a questão da sujeira, tá bom? Mas uma outra coisa que pode ser É a molinha Mas eu vou ajudar vocês a resolverem esse problema E arrumar a molinha Tá vendo aqui ó E eu já dei, na verdade, uma ajeitada A molinha, com o tempo Ela fica bem pequenininha Ela fica assim ó Essa aqui tava bem menos do que essa daqui, tá vendo? Então o que que você vai fazer pra resolver esse problema Em qualquer uma das máquinas de costura que você estiver dando Depois que nós soltamos lá, o que nós vamos fazer? A ideia é abrir ele mais Porque ele tá muito juntinho Aqui eu já até dei uma A abrir um pouquinho O momento que você abre ele Ele vai voltar quase normal É claro pessoal A ideia é você trocar ele, tá? E eu aconselho trocar Mas às vezes você tá costurando e não tem aí Ou você não tem perto da sua casa Então aí você começa a abrir, ó Vai abrindo ele, ó Ó Pegar um Tá vendo? Eu abrindo aqui, ó Olha lá Olha lá O outro Essa máquina Eu apertava tudo Não dava É... Não dava aperto Vamos abrir aqui um pouquinho também, ó Olha lá Vamos abrindo aqui O que que dá pra fazer também? Além disso Vocês podem pegar um alicate Apertar bem aqui, ó Tá vendo? Pegar um outro alicate E ir no abrir devagarinho também, ó Tá fazendo assim, ó Aí você vai abrindo ele, ó Tá abrindo, tá vendo? Então pessoal Mas não esqueça Não pode abrir muito Se abrir muito vai ficar É... Não vai conseguir medir muito a força dele, tá bom? Depois que você abriu ele O que você vai fazer? Você vai colocar novamente na máquina Deixa eu pegar a máquina aqui E vou mostrar pra vocês Aí você vai colocar de novo na máquina Vamos colocar aqui Pode ver que abriu um pouquinho mais aqui, ó Deixa eu dar uma fechada nele Ó Vou tentar mostrar Ó, viu que abriu um pouco o círculo mais do que o normal Vamos tentar dar uma fechada nele Que ele tem que entrar lá, né Vamos ver se já foi Legal É bem fácil, tá vendo? Aí o que nós vamos fazer Vamos colocar a peça aqui E vamos colocar a última peça Que é a porquinha Então nós vamos colocar agora essa pecinha aqui, ó Agora Como você vai descobrir se deu certo ou não Você vai apertando E vai puxando aqui a linha, ó E vai vendo se vai dar pressão Lembre-se que o calcador A parte de baixo O calcador tem que dar Abaixado, tá? Ó Tem que estar abaixado Senão não adianta Ó Com ele abaixado Você vai apertando E vai vendo, ó Ó E aqui já, ó Já tá o suficiente Já tá bem Ou seja Deu certo É Apesar que eu já tinha mexido antes, né Mas agora eu abri um pouquinho mais Ficou melhor ainda Porque agora ele vai bem mais, ó Olha lá Ele vai bem mais E se eu apertar aqui, ó Ó Quase Eu não consigo direito Com tanta força Tá vendo? Então vou soltar um pouco mais Pra ficar certinho Então pessoal Você pode fazer isso aqui Em qualquer uma das máquinas de costura Que estiver dando este problema Eu mostrei nessa máquina antiga É porque nela que deu o problema Mas você pode fazer em outras máquinas de costura Porque todas elas vão ter a molinha, tá bom? Então se sua mola estiver com problema Você é só fazer isso E dar uma esticada nela Que resolve este problema, tá bom? Ou caso preferir também Já pode efetuar a troca dela Então Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Não se esqueça Se inscreva no canal Toma força pra nós Lembre-se que nós temos Os conteúdos bem interessantes Aqui na descrição do vídeo Como e-books gratuitos Então vai lá Pega eles Que tenho certeza que vocês vão gostar E não se esqueça também De participar do nosso canal do Telegram Então um forte abraço E até os próximos vídeos Tchau Tchau